Uma vez, eu achei que eu ia fazer dinheiro para o partido, fazendo um cartão de crédito. Eu achava que era simples procurar um banco e fazer um cartão de crédito com uma dessas empresas de cartão de crédito. Me parece que na época era a Visa, não sei outra qualquer. E lá foi eu e a Clara antes, atrás do Banco do Brasil, que era o Banco do Brasil, porque nós tínhamos muitos bancários, eram muitos amigos de todo mundo, a gente achava que o Banco do Brasil ia fazer o nosso cartão de crédito. Esperamos quase dois anos e o Banco do Brasil não fez o cartão de crédito para nós. Certamente que o presidente era o Lafayette Coutinho, naquela época, ele não ia fazer porque ele não confiava nem no PT, nem em ninguém. E aí, tinha gente que queria que eu fosse no Banco de Cuba, tinha gente que queria que eu fosse no banco não sei de onde, e eu falei, aonde que eu vou fazer meu cartão de crédito? Sabe uma coisa? Eu fui no Bradesco. Eu vou contar para vocês uma coisa, rio para não chorar depois. Eu fui no Bradesco, cheguei no Bradesco, contei a história por Lázaro Brandão. Olha, senhor Lázaro, nós ficamos dois anos esperando o Banco do Brasil dar um parecer favorável. O Banco do Brasil legou. E nós queríamos fazer um outro jeito de fazer finança. ter orgulho do petista ter um cartão de crédito, o PT chega lá, sabe, pagar suas coisas com cartão de crédito. Você acredita que em menos de um mês o Lázaro Brandão fez o cartão de crédito com o PT e ainda adiantou 500 mil reais para o partido. É que não basta ser público. É preciso que as pessoas que dirigam tenham a cabeça um pouco mais aberta.